Será que o Puma Velocity Nitro 3 vai destornar o meu favorito Velocity Nitro 2 na minha rotação? Já fiz um treino com 12 km com essas sapatilhas e por isso está na altura das minhas primeiras impressões. Eu sou o Pedro, sou um corredor amador não elite e neste canal eu falo de tudo sobre corrida e hoje vou falar sobre os novíssimos Puma Velocity Nitro 3. Bom, tu que já me segues há algum tempo, pelo menos se assim o fazes, já sabes que a versão anterior, a versão dos Velocity Nitro 2, tem sido a minha favorita para treinos diários e por isso assim que saiu esta nova versão fui logo atrás para poder ver se a versão 3 vai ou não substituir a versão 2 na minha rotação. Eu estou recente chegado de Sevilha, como deves saber, portanto não fiz ainda treinos esta semana, nem vou fazer, tenho a descansar esta perna e este joelho e hoje tenho fisioterapia, mas antes de ir para Sevilha fiz um treino com os Velocity 3 para poder então fazer a review assim que chegasse. Como sempre, nas primeiras impressões não vou entrar nos detalhes mais técnicos de sapatilha, não vou muito a fundo naquilo que é a minha opinião porque preciso de mais quilómetros para isso e também como sempre vou já começar pela parte superior ou o cabedal. Já na parte superior temos aqui algumas diferenças agradáveis em relação à versão 2, temos um bom nível de alcooloxamento para uma sapatilha de treino diário, eu diria que é mais alcooloxamento do que temos na versão 2, tem um pouco mais, não muito, ok? Mas um pouco mais de alcooloxamento, sentes aqui na parte do contraforte que temos mais alcooloxamento, também o cobrinho tem mais alcooloxamento, portanto essa parte impecável. Por dentro temos um tecido interior confortável, mas é igual à versão 2, ok? Confortável, mas essa parte não melhorou. Portanto, da parte do conforto ao pisar, posso já dizer que melhorou, sente-se mais conforto, não só devido a termos mais almofadas, mas também porque esta versão 3 dos Velocity tem Power Tape. A Power Tape tem já surgido nos últimos modelos da Puma, isto no fundo são reforços plásticos ao longo aqui da estrutura do mesh, que dá um pouco mais de estrutura à sapatilha, fica mais estruturada, o que também ajuda não só ao conforto, mas também ao ajuste. Mas ao ajuste, já vou falar um pouco mais à frente. Falando aqui do mesh, então, temos um mesh técnico, não difere muito da versão anterior, diria que é sensivelmente a mesma coisa. É um mesh respirável, tem aqui boas aberturas, mas porque tem aquele forro interior confortável, acaba por não permitir respirar assim tão bem quanto isso. É que um balanceamento, não é? Conforto, respiração, anda sempre aqui nesse balanço. Um detalhe muito interessante aqui da parte exterior, da parte superior, ou cadarço, são os elementos refletores. Temos bastantes. Temos aqui um elemento, temos aqui também outro elemento, aqui atrás, aqui deste lado, a própria Power Tape parece que tem aqui elementos refletores, os cadarços também têm aqui pontinhos que parecem que são refletores, portanto, para correr à noite, além da cor amarela um bocado berrante, temos aqui bons elementos refletores desta parte superior. Falando aqui dos atacadores ou cadarços finos, como eu gosto, tem um bom comprimento, nada a apontar, impecável, da parte da língua. É uma língua muito semelhante à versão 2, no sentido que tem pouco alcoolochamento. Não há aqui muito alcoolochamento, mas o que existe é denso, ou seja, temos aqui umas almofadinhas densas que vão proteger muito bem o nosso pé dos atacadores ou cadarços. Há algo que ainda não percebi muito bem, é porque é que temos aqui estes recortes na língua, porque no meu primeiro treino eu vi que os atacadores ou cadarços iriam passar por cima, por cima desta parte que não tem língua. Não foi qualquer problema, não magoei nem senti os atacadores, mas não percebi bem porque é que é estes contornos aqui. Será certamente, digo eu, para ajudar a ter aqui um melhor ajuste da língua em relação ao pé, mas não parece que seja necessário, nem é expropriamente bonito, ok? Mas cá está, é isto. Agora vou passar então à entressola. Entressola, espuma nitro, ok? Já sabiam, esta entressola não difere assim muito da versão anterior, mas temos mais espuma nitro, ok? Temos mais altura de espuma nitro, passou de mais ou menos 32 para 36 na parte de trás, na parte do calcanhar e manteve aqui o drop de 10 milímetros. Portanto, temos uma espuma dupla, uma combinação de espuma nitro, ok? Já sabem que a espuma nitro é uma espuma, é um EVA injetado com nitrogênio e em baixo temos um EVA, digo eu, puro, ok? Que já se chama Pro Light Foam, se não me engano, é EVA, ok? E temos então uma combinação de nitro com EVA na parte de baixo, tal como nas versões anteriores. Isto para mim é uma combinação impecável porque temos a maciez da espuma nitro, a compressão e também o retorno de energia e depois temos aqui o EVA que nos dá mais estabilidade, que nos dá também aqui mais retorno de energia por causa da sua firmeza, vai ajudar a levantar o pé mais da pressa e é uma combinação que eu tenho gostado bastante, ok? E podem reparar que a espuma nitro é bastante macia, não sei se conseguem perceber, eu estou aqui a afundar muito bem o meu dedo, vou à espuma EVA e é bastante, bastante mais firme, mas uma excelente combinação, ok? Como típico nos Velocity, algo que eu não aprecio é que não há rocker. Temos aqui uma base bastante flat, não temos aqui um rocker o que obriga a sentir muito o drop, ok? Não é algo que eu aprecio, mas também não me causa transtorno, mas já falo um pouco mais sobre isso na parte da sensação da corrida. Agora, o próximo ponto que eu vou falar é a sola ou o solado. Temos PumaGrip, já sabes que PumaGrip é do melhor que há, não vou falar muito sobre esta borracha, melhor que há, ponto final. Algo que eu quero salientar é a boa cobertura, boa no sentido de suficiente e não demasiada, ou seja, da parte da frente temos aqui alguns recortes sem borracha, da parte de trás também temos a cobertura essencial nas zonas de maior impacto e depois zonas onde não temos qualquer cobertura. Aqui um detalhe engraçado, aqui é a espuma Nitro, aqui à vista com Nitro escrito e tudo à volta então é a espuma EVA. Esta borracha, muito semelhante àquilo que encontramos nos Magnify, ok? Parece um pouco diferente da versão anterior de Velocity. Diria que é uma borracha um pouco mais durável, talvez tenha um pouco mais de altura, não tenho bem a certeza. Parece-me que tenham aqui um pouco mais de altura, mas seja como for, ótima borracha que vai durar 700, 800 km sem problema para pessoas que destroem borrachas como eu, ok? Eu destruo por completo, muito rápido, as borrachas das sapatilhas para as pessoas normais, se calhar 1000 km, que ainda têm a borracha aqui para gastar. Agora, sobre o ajuste. Bom, um ponto que eu gostei muito desta sapatilha, desta versão nova, é o ajuste. Se já viste a minha análise anterior, dos Velocity 2, eu queixei-me poucos pontos, mas um deles foi o ajuste. O ajuste não era perfeito. Nesta sapatilha, por dois motivos, temos um melhor ajuste. Primeiro, o facto de termos Power Tape e ter aqui uma parte superior mais estruturada, ajuda a ter aqui um melhor ajuste ao pé, em que a sapatilha contorna melhor o pé e também fica mais ajusta ao pé. Depois, da parte de trás, temos aqui um contraforte mais apertado. Eu vou mostrar aqui a versão 2, ok? Esta é a versão 2. Aqui o contraforte é que esta parte aqui é mais larga e aqui podem ver que tem esta parte aqui mais justa, ok? Isto faz toda a diferença porque permitiu ter aqui o calcanhar mais apertado, que era a falha que eu tinha na versão 2. Portanto, para já, com apenas um treino, o ajuste pareceu-me ser perfeito, mesmo que o meu gosto, o calcanhar não mexe. Portanto, do ajuste, nada a apontar, 5 estrelas, boa puma, uma melhoria que eu precisava de ver nos Velocity. Agora sim, vamos à sensação na corrida. Bem, mais uma vez, fiz um treino apenas de 12 km, 12,5 mais ou menos, antes de ir para a Sevilha. Não fiz velocidade nesse treino porque não queria gozar da perna, mas ainda assim consegui sentir, diria eu, quase tudo o que precisava para pelo menos fazer as primeiras impressões. Agora, claro que tenho que meter mais quilómetros, fazer um treino longo, fazer um treino de velocidade para análise completa. Mas para já, o que é que eu senti então na versão 3 dos Velocity? Primeiro ponto, é diferente da versão 2. Bastante diferente, diria eu. Temos mais altura de espuma, isso sente-se, ok? Depois, esta espuma sente-se mais densa do que a versão 2. Mais densa, tal como os Magnified 2 também. É uma espuma nitro, talvez por ter mais quantidade de espuma, mais altura, a compressão torna-se mais densa e temos uma compressão da espuma mais lenta, mas comprida mesmo muito bem, ok? Mas é uma compressão mais lenta, mas com isso temos uma compressão mais controlada, uma compressão mais estável e isto é muito melhor para corredores, por exemplo, mais pesados e para corredores com pronação ou supinação. Portanto, para esses corredores, claramente, esta sapatilha está muito melhor. Mais uma vez, se viram já a análise da versão 2, eu sempre disse que para corredores pesados não é grande coisa porque a espuma comprime demasiado, demasiado depressa e sente-se que se esgota a espuma, ok? Eu sinto que chega ao chão rapidamente. E aqui na versão 3, temos uma compressão mais controlada e sim que temos mais proteção. Portanto, é uma sapatilha que nos está a dar mais proteção, ok? Do pisar, do que a versão 2. Isso, claramente, é melhor. Agora, perdeu um pouco da piada para mim. A versão 2 era mais leve, era menos complexa, a espuma era um pouco mais macia, era algo mais divertido, era mais simples. Eu aqui sinto mais tecnologia na sapatilha, sinto melhor amortecimento, sinto-me mais protegido, sem dúvida, mas o facto de não ser uma espuma tão macia, uma sapatilha tão maleável, menos complexa, parece-me perder um pouco aqui da piada que eu sempre senti na versão 2. Ainda assim, uma excelente sensação na corrida, muito, muito boa. A compressão, como disse, é mais lenta, mas se comprime bem, sente-se que comprime bem. E depois também temos a típica descompressão nitro, que também se sente bem nos Magnify 2, por exemplo, em que lhes dá aquele retorno de energia para ajudar a manter a nossa cadência sem grande esforço durante vários quilómetros. Senti mesmo que podia fazer com esta sapatilha facilmente 30 quilómetros sem problema, algo que na versão 2 não sentia. A versão 2, para mim, esgotava aos 20 quilómetros, a partir daí sentia que precisava de mais espuma, mais retorno de energia, mais estabilidade. Ok? Reparem, vou fazer aqui um teste que nunca fiz. Ok? Agora neste. Não sei se daí conseguem perceber, mas estou a fazer muito mais força nesta versão. Lá está. Ela é mais estável, ela aqui tem alguma flexibilidade, a versão 3 é muito mais rígida. Isto ajuda bastante a termos mais estabilidade para treinos muito longos e isso também dá mais conforto para esses treinos muito longos. Portanto, ótima opção para treinos longos, ótima opção para treinos diários. A única parte menos boa para mim é que tornou-se uma espuma menos macia que a versão 2, mas isso não é pior, isso quer dizer que é melhor, é mais protetora para todos os tipos de corredores. A nível de conforto ao correr com elas, impecável. O mesmo conforto que temos ao calçar, também sentimos a correr. Sentimos, temos aqui uma estrutura muito boa, muito justa ao pé e o conforto da Esfuma Nitro, já conhecem, já comencionei várias vezes noutros reviews, é um conforto muito bom, aquela compressão e descompressão. Gostei muito deste treino de 12 km que fiz com elas e infelizmente estava, ainda estou, lesionado da perna, portanto, não desfrutei assim tanto como queria desfrutar e estou muito ansioso por meter aqui mais quilómetros para poder confirmar todas estas minhas opiniões que até agora são muito positivas. Algo não tão positivo, também a sensação da corrida, é que sente-se a falta do rocker. Sinto mesmo a falta do rocker e isso faz-me sentir o drop de 10 milímetros, aquela típica pancada da queda da sapatilha em que pise de trás, pato de frente, trás, frente. É típico dos velocity, também senti na versão anterior, mas não causa qualquer transtorno na corrida ou no treino. Sente-se essa queda, mas não incomoda, ok? Há uma boa compressão aqui na parte de trás que diminui o drop e depois temos uma pancada suave. Está lá, sente-se, mas não incomoda e nem me faz desgustar desta sapatilha. Como verdito final, bom, temos aqui uma sapatilha diferente da versão 2, mas para melhor. Temos mais conforto, temos mais estabilidade, temos uma espuma mais controlada e mais protetora. Perdemos, por um lado, uma espuma que era mais macia, ok? Mas lá está, mais macia ao ponto em que sentia que me protegia menos, sentia que chegava rapidamente ao chão. Portanto, isso também não é propriamente uma coisa boa, mas para mim precisa-me ser uma espuma mais divertida. Falta agora colocar aqui mais quilómetros para conseguir perceber se a versão 3 é tão ou mais divertida que a versão 2 ou então menos divertida. Portanto, agora, eu vou demorar algum tempo a pôr aqui muitos quilómetros. Como eu disse, esta semana eu estou parado. Para a semana, não sei. Vamos ver agora na fisioterapia o que é que me dizem. Mas, assim que possível, vou colocar aqui mais quilómetros. até 100 quilómetros para fazer a análise completa, mas tenha um pouco de paciência porque pode demorar um pouco. Se tens dúvidas, questões sobre esta sapatilha ou o que quiseres, coloca lá em baixo que eu vou sempre responder. Se tens de novo aqui no canal, subscreve, ativa as notificações, deixe um gosto neste vídeo e fica por aí. Até à próxima. E aí, tchau, tchau. tchau, tchau.